E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos hoje aqui para a corrida, uma rota de fuga, pessoal. Eu vou jogar com o meu coquete clássico, mas são veículos clássicos. E antes de jogar, deixa eu mandar um salve pro Vegetari, pro Felipe, pro Claudio, o Deputado, o Catocom, pro Rodrigo, né? Pro Iago95, Zika, pro Manolo Arequatro, pro James Franco, pro Matheus Devasi, para o Gui Venga, Geraldo da Patifaria, da Cross e da League of Shadows. É, pessoal, estamos prontos para mais uma pista. Deixa eu colocar aqui, eu tô pronto pra jogar. E aí esse mapa aqui, aparentemente, é bem difícil. E a recomendação do criador do mapa é que ele seja jogado com veículos clássicos esportivos, tá, pessoal? Então, eu vou obedecer, né? O cara falou, eu vou obedecer. Olha, tem um pessoal do Z-Type ali, caralho. Eu devia ter lembrado do Z-Type, né? Mas tudo bem. Ih, já... Ah, já me ferrei, já. Onde eu comecei? Olha ali, olha o caminho, velho! Ih, tá porra, mano! Ah, já deu ruim, já. Sabia. Sabia, eu vou ficar aqui agora também, avacalhando. Ah, se ferrar. Ninguém mandou me derrubar, hein? Opa, peraí que eu ainda não arrumei o carro. Olha todo mundo esperando eu ir. Fui filha da puta mesmo, ah, se ferrar. Todo mundo começou a me bater. Vamos lá, vamos seguir aqui o caminho, rapaziada. Olha só que zica, moleque. Olha só que zica, moleque. Eita porra, rapaz. Eita porra, mano, que rampa alta do caralho, mano. Ah, não, mano! Não, mano! Cai, mano! Ah, galera, que merda! Eu tava indo mal bem, eu fudi todo mundo. Os caras deixaram eu ir, eu arrumar o carro e tal. Ih, agora eu ferrou. Agora eu ferrou. Ah, eu tive minha chance de ganhar. Não ganhei ali, não ganho mais, velho. Caralho, eu passei dentro da galera, malandro. Ah, eu tive minha chance. Eu tive minha chance e perdi ela. Porque agora eu não vou conseguir fazer isso aqui de novo, não, velho. Os caras vão ficar no caminho atrapalhando. Vai, Gui, vai, Gui, vai, Gui. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Vamos lá, vai, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Caminho de rato, todo mundo. Vamos lá. Filhinha indiana, filhinha indiana. Ai, meu Deus. Ah, velho, já era pra eu ter ganhado. Um caiu ali, ó. O pessoal só vai despencando só. Mano, que bagulho louco, moleque. Que bagulho louco, moleque. Que rampa insana, velho. Caraca, tem que ter concentração. Tem que ter concentração. Conseguimos, caprichamos, finalizamos. Não. Puta que pariu, mas tudo bem. Já fomos melhorzinho já, né? Já conseguimos... Mano, era pra eu estar em primeiro, velho. Eu tô com muita vontade de chorar. Lembrando, pessoal, o link da coelha tá aí na descrição, beleza? Pra que vocês possam jogar nessas rampas malucas também. E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar, deixando aí o seu joinha, o seu favorito. E se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Cadê o próximo? O próximo tá aqui, velho. Ô, trollagem, hein? Trollou a galera essa bagaça aqui, ó. Ninguém viu o checkpoint, só eu. Eita, porra, mano. Que mancado. Isso aí foi errado, hein, velho. Meu Deus. Eu vi no radar, que tava muito estranho aquela rampa ali. Ai, ó. Eu fui embora, a galera ficou, mano. Que da hora. Eu fui pra terceiro de novo. Beleza, tá valendo. Enganou, enganou o pessoal. Trollou. Trollou a galera bonitamente. Mas a gente tá indo... Eita, beleza. Eita, piromba. Vamos lá. Porra, mano. Foi da hora, velho. Foi da hora. Gostei. Valeu. Valeu, ó, sacanevas. Nossa, esse carro é muito legal, né, velho. Eu gosto muito dele. Eu nem lembro quando ele saiu. Ele saiu na ostentação? Não. Não, não lembro, velho. Mas eu gosto... Ah, não. Ele saiu na... Na de aviação, né? Na DLC de aviação lá. Na escola de aviação. Verdade. Eita, porra. Eita, porra. É pra entrar no bug. Pera aí. É pra entrar no bug essa aqui, hein? Caralho, tem que tomar cuidado pra não cair no bug, mano. Pera aí. E agora? Daqui eu não sei. Ih, não é pra cá. Aqui eu caio no limbo. É pra entrar no bug. Acho que é pra sair do bug, né? Eu não sei. O bug ali me confunde. Eu já entrei algumas vezes, mas eu nunca fiquei dando passeio aqui no bug, velho. Ai, ai. Beleza. Agora eu preciso tentar sair, né? Vamos ver se eu consigo sair em algum lugar aqui. Não consigo. Pera aí. Vai ter que ter algum esqueminha. Ah, não sei que eu tenha que me jogar e finalizar o... Pera aí. Vamos ver. Tá. O que eu fiz? Caí em cima da garagem. Caraca, viado. Não sei o que fazer. Tô no túnel do estacionamento. Eu não sei o que fazer, mano. Cacete, velho. Será que eu consigo uma saída aqui pra estacionamento? Que merda, hein, velho. Corrida no bug é sacanagem, hein, mano. Olha, o túnel nem renderizou, velho. Que loucura. Caraca, malandro. Caraca, viado. O que eu tô fazendo? Eu tô andando pra baixo da cidade, velho. Eita porra, mano. Caralho, tio. O bagulho tá muito louco, velho. Respalda que eu não sei o que fazer. Pera. Se não é pra passar pelo bug, é pra fazer o quê? Ó, é pra passar pelo bug. Pera aí. Vamos observar o pessoal aqui. Tem mais gente ali, ó. Pera aí. Galera, vai. Se joga e nada, né? Tá, caiu todo mundo. Vamos ver. Eu vou tentar cair também. Se joga, cacete. Vai, mano. Pulinho. Aê, garoto. Conseguimos, caralho. Nem sei o que aconteceu, velho. Mas deu certo. Deu certo e simbora. Vamos aproveitar. Beleza. Tô bem em quinto lugar, velho. Ih, se tiver mais uma volta... Ih, acho que tem duas voltas, velho. Ferrou. Bom, mas vocês viram ali. Eu lancei a técnica do equilíbrio e spawnei pra fora. A gente vai tentar fazer isso de novo, né? Mano, técnica do equilíbrio. Não existe essa técnica. Eu tô inventando essa porra, mano. Foi sorte mesmo. Bom, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar mais uma volta, então. A gente vai tentar chegar no bug de novo e se jogar ali daquela maneira marota e spawnar pra fora do mapa. Ai, cacete, velho. Toda hora eu tô... O checkpoint é muito na curva, mano. Aí eu perco o controle, caralho. Mas beleza. Vamos lá, vai. Vamos lá que vai ter mais uma subidona épica. Já estamos em quatro minutos aqui. Caralho, pista gigante, malandro. Gigante difícil. Ih, mais um bug, pelo jeito, hein? O pessoal tá todo acumulado ali. Ah, não. A galera tá subindo a super rampa ali, né? A rampa da cobra louca. Vamos lá, vai. Simbora. Capricha, patifoides. Claudio André tá lá em primeirão e a gente tá tentando acompanhar, velho. Uma bagulita insana, tio. A gente fez uma corrida no bug, velho. Esse bagulito foi muito insano, sério. Caralho, que pista enorme. Mano, enorme e confusa, né, mano? E meu carro não tem potência suficiente pra fazer os bagulhos ainda. Tá foda. Vamos lá. Dar a volta aqui por dentro do túnel. E entrar na segunda lapa. Segunda... Eita, porra. De onde está aquele cara ali, malandro? Que isso, velho? Que pista confusa da porra. Tudo bem. Estamos em sexto ainda, mantendo ali na linha de corte do NC, praticamente. Ai, caraca. E lá vamos... Eita, porra. Não é a mesma volta, não. É outra essa aqui. Ih, rapaz. Nossa senhora, que loucura, velho. Que loucura. Olha a rampa aqui, ó. Eita, malandro. Que isso, velho. Caraca, viada. Agora que eu me liguei que... Caralho, isso aqui é a corrida dos bugs, velho. Caralho, que foda. Que foda. Ai, ai, não cai, não cai. Não erra, não erra, não erra, não erra. Beleza, caprichei, acertei. Tá, aqui eu tenho que dar o saltinho, né? Tranquilo. Malandro, é a corrida do bug, velho. A gente passa por dentro dos bugs pra passar dessa corrida aqui. Que da hora. Vai, desiste não, carrinho. Beleza, peguei mais um checkpoint. Pera aí, não desiste, carrinho. Tem que passar por fora aqui, ó. Acho que eu vou spawnar logo pra já nascer ali na frente, né, velho. Porque o carro agarrou, pessoal. Caralho, que corrida foda, malandro. Eu tô, 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 tô embasbacado, velho. Essa é a palavra. E aí, viadão, falou! Vamos lá. Caprichamos aqui no saltinho, beleza. Tem que dar mais uma voltinha, né? Aquela voltinha malaca. E fazer esse salto aqui agora, ó. Ah, errei! Errei, 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 errei. Esqueci um. Ó, mas já saí ali fazendo manobras, né? Sou muito manobrista, rapaz. Manobrista, acho que não é bem a palavra, mas tudo bem. Manobreiro. Manobrador. Manobrolando. Malabarista. Malabarista vai ficar legal. Eita, porra! O que que é ali no bagulho errado, velho? Ah, cacete, mano. Tô fazendo muita cagada, velho. Eu tenho que entrar ali na reta, passar por aquela rampinha ali marota. E continuar a pista, ó. Fui pra sexta porque eu sou burro, velho. Beleza, agora eu acertei. Ah, não acertei. Eu vou cair nessa rampa desgracenta de novo, velho. A rampa do bug ali. Que merda! Vai, carro, cacete. Ó, fiquei em cima do cano. Ô, cacete. Vamos lá, simbora. Caprichei, beleza. Link dessa corrida dos bugs na descrição, pessoal. Vocês que curtem um bugzinho louco, esse aqui são uns insanos, hein. Rodrigo Leandro terminou em segundo. A gente tá sofrendo aqui, mano. E, puta, o foda é que eu acho que eu vou dar NC, hein, velho. Eu tô bem longe do quinto colocado, não tô? Ah, não, não. Acho que ainda dá. Deve estar uns 10 segundos só. Talvez dê, talvez dê. Ai, ai, ai. Que inferno. Puta merda. O Iago passou a gente ali. Mas é o Iago que tá em quinto? Não, né? Ué, que estranho. Eu não fui pra... Ah, não. Fui pra 7. Beleza. Vamos lá. Vai ter novamente o bug do estacionamento. É bom já ficar atrás do Iago pra ver se ele desvendou o mistério. Ele simplesmente se jogou, né? É uma impressão minha. Porque o que eu fiz foi isso aqui, ó. Aí, garoto. Ó, eu embundei ali. Passamos, tranquilo. Vamos lá. Sexto lugar de novo. Recoprei minha posição do Iago. Eu realmente aprendi o esqueminha ali do bug, né? Tranquilo. Agora é só terminar a corrida aqui. Cara, foi de um bug pra outro bug, mano. Que bagulho insano, velho. O bagulho é muito louco, velho. A pista é muito boa, velho. Muito boa. Bom, eu particularmente gosto dessas pistas diferenciadas. Eu acredito que vocês também gostem. E, porra, isso é maneiro pra caralho, velho. Fazer a corrida dentro... Passar por dentro de dois bugs, mano. Nunca tinha visto uma corrida assim tão maluca, mano. Ó, o Vegetali falou que eu sou uma delícia. A delícia é você, rapaz. É vegetal. Vegetali. Nossa, que bosta. Vai, vamos lá. Acabamos aqui mais uma voltinha marota. Vamos lá. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, pessoal. Beleza. Passamos dentro de mais uma. Simbora pra outra aqui. Passamos dentro de outro. Aqui tem que ser aquela curva fechadíssima. Fechadíssima. Beleza. Tamo finalizando aqui. Eu acho que o Vegetali é o cara que tá em quinto, né não? Vamos tentar fazer outra passagem aqui. Não, não é não. Vegetali, pelo jeito, ele tá em... Ih, tá em retardatário mesmo. Caralho. Preciso caprichar aqui pra não tomar o INC, hein, mano. Agora vai, hein. O Manolo terminou agora. A gente tá aqui na rampa final. Entramos dentro do prédio e finalizamos mais uma pista foda. Vamos ver o pagamento. E se você gostou, como eu falei, o link tá na descrição. Não esquece de avaliar o vídeo. A gente pode ir no Hatch or Fly, galera. 16 mil pro cara que ganhou. E 5 mil de RP. A gente ali em sexto ganhou 3.300 dólares. E 980 de RP. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu. Valeu.